Música Ele deu vida a personagens inesquecíveis na televisão brasileira Aí tem! Criou bordões que caíram na boca do povo É uma bichona! Ele nasceu em 1939 Seu pai, Silvino Neto, era compositor E sua mãe, Naja Silvino, era pianista Começou a carreira como cantor Escreveu e atuou em várias peças de teatro Mas a consagração veio em programas de humor Tem boca de cabelo pra me dar minha vida Nos anos 80, Silvino substituiu o velho guerreiro Apresentando algumas vezes o Cassino do Chacrinha Quem vai querer levar a bola do Abelardo Barbosa? Alô, Abelardo Barbosa! Você está com tudo de uma prova! Em 99, fez a Escolinha do Barulho Aqui na Record TV Seu último trabalho em televisão foi no programa Zorra Total Onde deu vida a personagens consagrados Como o impagável porteiro Severino Ela foi casada com um dos maiores comediantes da história da TV brasileira, Gugu O ator Paulo Silvino Paulo morreu aos 78 anos de idade em agosto deste ano Vítima de um câncer Agora, Gisele, viúva do Paulo Fala pela primeira vez a uma emissora de TV Sobre os últimos dias de vida do marido ao lado dela Uma história de amor que durou quase 15 anos No início, Paulo Silvino não imaginava que seu relacionamento com a Gisele seria tão duradouro A diferença de 31 anos de idade entre eles preocupava o ator Ele relutou um pouco, né? Por causa da idade Ele mesmo tinha um preconceito da nossa diferença de idade Como que vocês se conheceram, Gisele? Eu me separei e vim morar aqui nesse condomínio Como todos sabem, Paulo Silvino fazia piada de tudo O que ele não esperava é que a vida também fosse lhe pregar uma peça No primeiro encontro, Gisele estava olhando pra ele Mas, na verdade, a paquera era com outra pessoa Eu fui pra piscina lá no clube, né? E ele estava lá embaixo, conversando dentro da piscina Ele estava dentro da água, só com a parte... Estava bem quente, então só com o rosto aparecendo mesmo Aí eu, caramba, o Chico Buarque... A minha mãe nem falou que o Chico Buarque morava aqui Depois de esclarecida confusão, o flerte entre eles continuou O casal passou a fazer tudo junto Os dois não se desgrudavam A mulher era o tipo do homem que ia comigo na ginecologista Ela morria de rir Ele ia comigo no salão, me esperava fazer unha A união foi oficializada numa cerimônia Hare Krishna Filosofia indiana seguida pelo humorista O comediante cuidava dos filhos Isabela, João Paulo e Flávio Que teve a sua carreira de ator interrompida aos 22 anos Depois de um grave acidente de carro em 1993 Flávio Silvino tinha alcançado muito sucesso Encenando o vampiro Matosão na novela Vamp na Rede Globo Uma bela cena familiar Não se preocupem, garotas Já já vocês ficarão iguaizinhas à mamãezinha de vocês Com a agenda sempre cheia, o ator tinha que viajar muito E não queria se separar da mulher Foi então que ele fez uma proposta inusitada Eu sou enfermeira, então eu trabalhava numa clínica aqui na Barra Então ele sugeriu, olha, eu vou assinar sua carteira com minha enfermeira Pode ser? E você para de trabalhar e vamos viajar E quem diria? Paulo Silvino também era um grande chefe de cozinha Cozinhava bem? Amava, muito É um lado que eu acho que o Brasil desconhece dele E comida sofisticada, né? De usar champanhes e vinhos tal Tinha determinado vinho para determinado tipo de carne E ele fazia cantando, que eu achava mó barato Ele ficava na cozinha e cantarolando alto naquela voz dele E com prazer Daqui a pouco, Paulo Silvino sempre contracenou com mulheres bonitas Me dava uma agonia, me dava um nervoso Eu ficava com raiva dele Mas quem era a atriz da Globo Que despertava mais ciúmes na esposa? Uma pessoa que você ama, que você é apaixonada Enfim, sendo agarrado Os últimos dias do casal Ele foi o melhor homem O mais carinhoso Em todos os sentidos E o difícil momento da despedida Voltamos com a entrevista da viúva do humorista Paulo Silvino Que conta agora Como sentia muitos ciúmes do marido Ele ficava chateado que eu nunca assistia o programa Não ia na gravação Aí eu dizia pra ele Poxa, imagina Se põe no meu lugar Imagina eu Uma pessoa que você ama Que você é apaixonada Enfim Sendo agarrado Por vários, cada dia um Mas você tem que entender a minha profissão Eu falei, não Eu tenho que entender Eu tento entender Mas eu não quero assistir Me dava uma agonia Me dava um nervoso Eu ficava com raiva dele E para desespero da Gisele O Paulo sempre contracenou Com lindas mulheres Vem cá Quero você pra mim Eu acho que era o que mais gravava com ele Era a Ellen Rocha Que são essas suculentas costelinhas aqui? Ô meu amordinho E pega logo nas partes nobres do portão Porta, que isso? Você já viu um porco falando? Teve uma das festas Que a gente precisou ir E aí chegamos primeiro Daqui a pouco chega a Ellen Rocha Ai meu Deus do céu Que falta de sorte Ai vem cá Olha aqui Ela morre de ciúme de você Ai eu pensei Mata o Paulo Ai a Ellen sentou do meu lado Ai ela Ô Paulo Passou um serão nele Olha só Ela tá certa Eu também não assisto as cenas do Ricardo Na época Ellen Rocha era casada com o ator Ricardo Mack Você pensa que eu assisto Chega a hora da cena dele Eu fecho o olho Eu saio Ai eu falei Paulo, você tá ouvindo isso? Vamos lá pra cá O ciúme foi embora É, dela foi Foi O casal vivia feliz Até que algumas mudanças de comportamento Deram os primeiros sinais De que algo estava errado Eu comecei a perceber que ele estava emagrecendo Muito rápido E o Paulo gostava muito de tomar vinho Ai eu comecei a perceber que ele estava enjoando dos vinhos Que ele mais gostava Paulo relutou um pouco Mas a mulher conseguiu convencê-lo a procurar um médico Quando o resultado dos exames chegou Foi o próprio ator quem descobriu que estava doente Ele tentou o esconder por alguns dias Mas acabou revelando a triste notícia Tá bom, Gisele, eu vou te falar Eu tô com câncer O que você sentiu naquele momento? Eu chorei muito O câncer era de um tipo bastante grave Estava alojado no estômago Os médicos decidiram que no caso dele Era melhor operar imediatamente A cirurgia dele demorou 10 horas Ele saiu de lá muito bem E muito feliz Ele chorou a beça Me agradeceu E foi nessa ocasião que ele gravou um vídeo pra você Saindo da UTI? É, ele filmou O Paulo levantou do leito do CTI Começou a dançar Pra mostrar pra mim Que ele estava bem Após a cirurgia, o humorista teve que ser submetido a sessões de quimioterapia Estava sofrendo bastante com os efeitos colaterais Quando uma notícia inesperada deixou ele muito feliz Ano passado ele recebeu um telefonema da Rede Globo Pra dizer que o contrato dele virou vitalício De repente ele começa a chorar E muito Aí ele, poxa, finalmente vocês reconheceram o meu talento Isso é que é serviço O tratamento prosseguiu Mas Paulo estava emagrecendo demais Não estava mais associando a quimioterapia com essa pena repentina de peso Exatamente um ano depois da cirurgia Paulo Silvino foi novamente internado O câncer tinha voltado Desta vez a doença se alojou no peritônio Que é a membrana que reveste a parte interna do abdômen E recobre os órgãos dessa região A família optou por não contar ao ator Que o câncer tinha voltado Porque isso podia deixá-lo deprimido E ainda mais debilitado Quer dizer, a volta do câncer não foi comunicada pra ele Não, a gente não quis falar Paulo Silvino recebeu alta para continuar o tratamento em casa E apesar de debilitado Ele não perdia o bom humor O triste momento da despedida No que eu levantei ele, que ele pediu pra sentar Ele morreu E ainda, os últimos três desejos do humorista Agora, Gisele Silvino conta que a família optou por prosseguir o tratamento do humorista em casa Pra que ele tivesse mais conforto nos últimos dias de vida Gisele contratou uma equipe para ajudar a cuidar do humorista Mesmo doente, ele não perdia uma piada A preocupação do Paulo na home care Era quem ia dormir no quarto com a gente Se era homem, se era mulher Aí tem Ah, então, peraí, me dá o telefone aqui Vem cá, vocês têm uma bichona pra cuidar de mim? É uma bichona Mesmo debilitado O comediante se esforçava pra levar uma vida normal Fez três pedidos pra esposa Ele cismou que queria ir no cinema Eu estava muito cansada nessa altura Eu não queria sair Mas ele queria tanto Aí eu falei, tá bom, tá bom Então ele foi no cinema O segundo pedido foi ir a um restaurante japonês Estou com vontade de comer sushi Aí eu... Caramba, você não gosta de sushi, Paula Era só eu que gostava Você não tá indo por minha causa É? Ele, não, não, é porque eu quero O terceiro desejo do humorista foi bem simples Queria apenas tomar um banho de sol Hoje eu quero ir na piscina Aí eu... Poxa, que legal, sério Ele é, eu quero tomar um sol Gisele perdeu mais de 10 quilos durante o tratamento de Paulo Ela se desdobrava para cuidar do marido E mal-estar E sempre assim Me tira da cama Me senta aqui agora na poltrona Me senta aí na cadeira Porque nesse final ele começou a ficar incomodado Sem posição, né? Ele é muito magrinho Numa dessas ele... No que eu levantei ele, que ele pediu para sentar Ele... Ele morreu E eu percebi, né? Porque... É... Ele fez... Ele deu o último suspiro E o olho dele saiu de órbita Ele morreu nos seus braços No meu braço, literalmente No meu braço Ele foi como um pássaro Sabe? Sereno Paulo morreu no dia 17 de agosto deste ano O corpo dele foi cremado E as cinzas deixadas embaixo desta árvore No condomínio Onde ele sempre gostou de morar Chegaram a cogitar o mar Que ele também gostava muito de praia E nós achamos que o lugar perfeito era aqui Gisele ainda se emociona muito Ao lembrar do marido Se ele pudesse te ouvir Nesse momento O que você gostaria de dizer pra ele? Igual a ele, não vou Não vai ter Ele foi o melhor homem O mais carinhoso Em todos os sentidos Ele me completava Gi, obrigada pela sua entrevista Que Deus conforte o seu coração Obrigada Obrigada Fique agora com o programa do Pochá Boa noite Fique agora com o programa do Pochá Fique agora com o programa do Pochá